A Polícia Civil de Rio Preto está em busca de estelionatários que estão usando o nome de uma associação de voluntários do hospital de base para aplicar golpes na cidade. Já foram pelo menos cinco vítimas. Uma das vítimas foi a dona desta loja de roupas no bairro Higienópolis, em Rio Preto. Ela conta que um homem, se identificando como voluntário do hospital de base, chegou aqui pedindo doação de roupas. Jéssica diz que pegou várias peças e entregou ao rapaz. Ela não imaginava que se tratava de uma farsa. Ele disse que era voluntário do HB, que o HB ia fazer um bazar na sexta-feira e que ele precisava de algumas peças para esse bazar. Aí eu fiz uma sacola, entreguei para ele e ele estava também com várias sacolas na mão quando ele veio aqui de outras lojas. E aí no outro dia ele passou para pegar sacolas falando que ia levar para o bazar. As imagens do circuito interno da loja mostram o homem conversando com Jéssica. Ela mostra as roupas para ele e entrega as peças. A comerciante diz que o homem foi tão convincente, por isso ela não desconfiou. Tentou passar confiança, citou o nome de algumas lojas, como se já fosse amigo das pessoas. E eu nem desconfiei. A Associação dos Voluntários do Hospital de Base de Rio Preto existe há 23 anos. E segundo a presidente, eles nunca pediram nenhum tipo de doação de porta em porta. Ninguém está autorizado ir até o comércio ou a outra pessoa pedir alguma coisa em nosso nome. Nós recebemos doações de pessoas voluntárias, que vêm, pessoas externas, que vêm por livre e espontânea vontade. As vítimas registraram o boletim aqui no primeiro distrito policial. O delegado que cuida do caso não gravou entrevista, mas a polícia está à procura desse suspeito. Ele deve responder pelo crime de estelionato. Registramos o boletim de ocorrência, entregamos no primeiro DP, entregamos o vídeo. O vídeo está com eles. O nome talvez seja fictício. E eles estão tomando providência. Mas o nosso objetivo com a imprensa é alertar o comércio que ninguém está autorizado a fazer nenhum pedido em nosso nome.